A Medley quer colocar uma palavra nova na sua rotina. Vitaminar. Remediar é comprar um presente. Vitaminar é fazer o presente. Remediar é aproveitar a folga para descansar. Vitaminar é usá-la para fazer o que te faz bem. Remediar é brincar de super-herói. Vitaminar é ser o super-herói do seu filho. Quando houver opção, escolha Vitaminar. Vitamine-se com Vitamedley. A nova linha de vitaminas da Medley.